Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo bem com vocês? Depois dessa campanha na Europa Que foi muito abençoada Tem locais que ainda não estão tão grandes Porque a Europa é Vamos dizer assim É a desconversão do Evangelho Agora tem que evangelizar aquele povo A Inglaterra principalmente Que mandava missionário para o mundo todo Viu um país de muitos ateus Pessoas que não querem saber de Deus também E agora estamos fazendo o caminho inverso E Deus tem operado, você não imagina E como Deus tem feito maravilhas Hoje nós vamos ver até um pedacinho Do que aconteceu lá em Londres E você vai ver o missionário pregando em português E tentando interpretar para o inglês Porque a intérprete estava um pouquinho acanhada Não, deixa que eu faça tudo aqui Para poder ficar bom Foi num hotel assim Tudo improvisado Foi num dia só E depois eu termino em Portugal Numa reunião muito abençoada E Deus, como sempre, abençoando Aquele dia eu estava na Bélgica Corri para a Inglaterra Da Inglaterra eu fui para Portugal E fiz as reuniões em nome de Jesus E foram muito abençoados E teve lugar então Que aí foi multidão Romênia, olha Foi coisa pesada mesmo Mais na frente vocês vão ver Essas reportagens Por falar em reportagem Está chegando o dia 15 de abril Nós vamos estar todo mundo No campo de Bagatele No campo de Marte ali Vai ser uma festa muito linda Nós estamos com vários cantores Que se agregaram a Graça Music A Raíssa e o Ravel Uma dupla famosíssima E está com CD Mas vamos daquele De pôr gente assim Bastante eletrizado Tem uma menina de 18 anos A Sara Beatriz Que voz Que afinação Ela teve até no programa do Geraldo Aí foi um sucesso tremendo Aquele programa Que não é evangélico Da Record E depois explodiu Nessas mídias sociais Lá no Youtube O pessoal pega para assistir Mas está com as canções bonitas Tem até música do missionário Que ela vai interpretar Coisa boa E também tem Fernandes Fernandes conseguiu terminar A música que ela Eu e o Carlin fizemos Eu fiz a parte Mas não terminava Carlin me dá uma ajuda Nós terminamos Aquela Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Como é que é Tiago? Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas E faz muito mais Se quer ser feliz Deixe agora este mundo de horror E vem para onde? Venha para cá Venha conhecer meu Salvador Ele é demais, pessoal Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás E para ele uma salva de palmas Jesus, obrigado É Aí vamos ter coisas boas E principalmente Esse ano é vencer Vencer E vencer Não tem opção Derrota não é com a gente E se formos derrotados Não temos essa palavra no dicionário Nossa palavra é só vitória Só vitória Só vitória E hoje eu vou falar sobre isso Você sabe que o diabo Ele é um desdeiador Mor Ele quer fazer você acreditar Que você não tem condições Mas é tudo conversa fiada Vamos lá no primeiro livro de Samuel Capítulo 17 E vamos ver dois versículos aqui Da batalha Quando Satanás usou Golias Golias era o gigante dos filisteus Que estava desafiando os exércitos de Israel E aquilo provocou uma revolta No rei Davi E está escrito aqui o seguinte Quando o gigante viu a Davi Que o Davi era um menino Jovem Ele era ruivo Apareceu com um pedaço De um porrete que ele andava Que era o bordão de pastor E com a sacola para pôr pedrinha ali O Golias ficou louco Ele era um gigante Um herói Costumado a vencer guerras Um homem de quase 3 metros de altura Ele tinha um guerreiro Que ia na frente dele Só com um escudo assim Para proteger das lanças Das flechas E viu Davi Vindo com aquela coisa Ele desdenhou Davi E assim ele faz com você Cuidado para não se chatear Ele usa até um irmão na fé Usa uma situação crítica Até um parente E ele fala uma coisa Você parece aquele João Bobo Solta o gás e você cai para o lado Olha o que está escrito aqui E olhando Mero reis Mero Samuel 17 42 e 43 E olhando o filisteu E vendo a Davi O desprezou O demônio faz isso aí Para você não acreditar Que você tem a unção de Deus Tem que acreditar Por quanto era jovem Ruivo Ruivo E de gentil aspecto Ele queria um guerreiro Naquele cara acostumado Lá malhar todo dia Aquele muque tremendo Que para ele Era brincadeira aquilo Mas meu irmão A força que Deus nos dá É diferente da força do homem E até da força do demônio A força que Deus nos dá É um fogo consumidor Tem uma pontaria certeira A força que Deus nos dá É para a vitória completa Disse pois o filisteu a Davi Sou eu algum cão Para tu vires a mim com paus E o filisteu amaldiçoou Davi Pelos seus Deus Davi ficou só olhando Davi não tinha medo A pessoa de Deus não tem medo Pode fazer o exame Olha eu estou cismado O doutor disse Pode ser uma coisa ruim Faça o exame Porque aí eu vou lá com mais fé Porque quando você acha Que é uma coisa simples Você não exerce muita fé Não, mas se for Não, se for Meu Deus é maior O nome de Jesus É superior a qualquer Investida maligna Só está achando que pode ser Por favor faça Eu quero orar de maneira completa Davi só observava E ele gritou lá Sou eu algum cão Para tu vires a mim com paus Cuidado Cuidado É gigante Com aquilo que você fala Aí ele cometeu o erro fatal E o filho esteu Amaldiçoa Davi Pelos seus deuses Se Davi não estivesse Na palavra de Deus Ai meu Deus E agora? Estou amaldiçoado? Não Aquele que Deus abençoa Nunca será amaldiçoado Aquele que Deus justifica Nunca será condenado Aquele que Deus santifica Nunca perderá uma batalha Você não deixa nunca o diabo Começar a chincalhar com você A fazer chacota da sua vida Quem é você? Eu sou um servo de Deus Chamado pelo Senhor Ungido pelo Espírito Santo E preparado para vencer a batalha Na hora exata O Davi soltou a pedra O gigante foi ao chão Perdeu a cabeça E a vitória foi do povo de Deus A sua vitória é do povo de Deus Você não imagina Quantas pessoas vão crer em Deus Se você contar o que Deus fez Por você Seu sofrimento era grande Não tinha jeito Mas você criou no Senhor E o Senhor lhe ajudou Agora você está de pé E quando você está de pé Você pode ter certeza Você vencerá Ele amaldiçoa Davi Pelos seus deuses Que deuses? Não existe É tudo um É uma montuada de demônios Davi sorriu Por que Davi sorriu? Porque tinha uma promessa Que Deus fez a Abraão E toda a promessa de Abraão Passou para os hebreus E passou para nós Qual é essa promessa? Eu serei inimigo Dos seus inimigos Acabou Quando ele se tornou inimigo E disse que ia acabar com Davi Davi Dizia agora Agora você vai ver o Deus Que está em mim Meu irmãozinho A luta está forte Não se dobre É preciso que se veja O Deus que está em você Amém? Vamos ver um pedacinho Do que aconteceu lá em Londres Roda para mim por favor Em nome de Cristo Da Bélgica direto Para a Inglaterra Na capital Londres A Igreja da Graça Está presente Após a oração da fé Deus se manifesta Com os dons de curar Desde criança E agora? Não, está queimando A dor saiu? Sim Depende, reflete Eu sou fator na coluna Já por seis anos Disseram Os dações disseram Que através dos fios Que a tira É epidural Mas Disseram que não é Porque eles Saiam para sempre E agora? Agora está me sentindo melhor Está sempre Está queimando A sua dor saiu Sim, missionário Estou me sentindo bem melhor Muito melhor agora? Sim, estou bem melhor Há quanto tempo você sofria disso? Há muito tempo Eu não conseguia dormir Eu acordava a cada duas Três horas De tanta dor Mas agora eu senti Que fui curado Foi algo bom Algo bom Agora ele pode mover a perna Você pode agora? Sim Sim Há quanto tempo Ele tem esse problema? Há muito tempo Há muito tempo Porque ele tinha dor aqui Quando estou trabalhando Eu sinto muita dor Nas minhas costas Mas Agora não sinto mais nada Mas quando eu estou trabalhando Eu sinto dor, sabe? Mas agora você está se sentindo bem? Eu creio Em nome disso Você crê que foi curado, irmão? Sim, com certeza Dois países Num dia só No aeroporto A caminho de Lisboa O missionário Dá uma palavrinha Para a gente Amigo, estou aqui No aeroporto de Londres Indo para Lisboa Estou um pouquinho atrasado A reunião foi boa ontem Na cidade de Bruxelas Tevemos ali muitos africanos Que nunca tinham Entrado em contato conosco E hoje de manhã Também foi muito boa em Londres Ali vem um grupo de romenos Que nos segue Pela parte do Facebook Vai ser linda a reunião Foi uma reunião linda mesmo O missionário é inspirado por Deus Para orar por pessoas Com problemas emocionais Que muitas vezes Podem ser maiores Do que dores físicas Mãe eu vou orar Para você poder Já dormir essa noite bem Acordar amanhã Um dia lindo E sair dizendo Eu vou vencer Em nome de Jesus Deus eu quero Que o Senhor levante Essa pessoa Para os sonhos dela Se tornarem realidade Para ela vencer Todas as batalhas Porque a partir de agora Ela te pertence O Senhor fez Ela chegar a ti Deus o Senhor A escolheu Ah isso é muito lindo Obrigado Em nome de Jesus A paz e a alegria Voltam a reinar Para a glória de Deus E a gente se prepara Para testemunhos lindos Que virão Nessa terra Tão abençoada Que é Portugal E vamos aplaudir A Jesus Bruna Martins Vem cá Bruna Uma canção Alegre Uma canção Que desperta Uma canção Que faz a gente Partir para a batalha Para vencer 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 E vencer Glória a Deus Vamos cantar Sobre o nome de Jesus Porque é nesse nome Que está a nossa vitória Jesus é o nome Olha nesse nome Sem mim nada podeis fazer Ide Ele mandou a gente ir E garantiu Que aquele que crer Será salvo E o poder Os sinais seguirão Aqueles que crerem Porque no nome dele Nós podemos tudo Há um nome poderoso Que você tem que crer Que ele vai operar Na sua vida Já está pronto Para operar Vamos dar para ele Uma linda salva de palmas Olha Deus Nas palmas igreja Exaltando esse nome Que é sobre todo nome Nome que tem poder Autoridade Aleluia Há um nome poderoso Que está acima de tudo Que divide o tempo Une homens E salva pelo amor Pelo amor Está sobre a cruz Meu amor Nome que curou Leprosos Deu pista para os cegos E ressuscitou Muitos mortos Paralíticos Fez andar É o Senhor O nome é Jesus O Senhor O Senhor Grande é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Este é o nome Jesus é o nome Santo nome Nome que acalma o vento E salva pelo sangue Que dissipa Que dissipa as trevas E os demônios Liberta pelo amor Pelo amor Pelo amor Que está em Jesus Pelo amor Pelo amor Jesus é o nome Jesus é o nome Santo nome Santo nome Este é o nome do amor Jesus é o nome Jesus é o nome Jesus é o nome Santo nome Jesus é o nome Santo nome Jesus é o 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 nome Santo nome Jesus é o nome Aleluia, aplauda Jesus Deixa eu falar com você a respeito de um filme Que esse meio nós estamos lançando, mas muito bom Esse filme deveria estar no cinema Fala de um homem que fez carreira numa empresa Muito bom executivo, ficou muito mal E mal demais E o que ele treinou, passou a perna nele Tentou, já não entendia mais Depois se tornou importante Mas aí vem Deus operando Esse livro vai ser muito bom Para quem já foi passado para trás Esse filme, passado para trás, pisado Quem quer se levantar na vida O nome dele, acho que é nunca mais Depois eu vou falar com a Dona Eliana E quando ela me disser, aí eu vou passar para você Mas bom, é bom você tê-lo em casa e convidar amigos É bom para evangelizar, para a pessoa poder participar E ser uma verdadeira bênção em nome de Cristo Vamos para o Salmo 119 Tem aqui um versículo, o de número 100 É tudo 100 hoje 119 é o Salmo E o versículo é o 146 O salmista aqui, que nós não sabemos quem é Alguns opinam que é o rei Davi O estilo é dele, mas pode não ser Aqui o verdadeiro autor é o Espírito Santo E esse cidadão aqui, que foi usado por Deus Ele fala três coisas importantes Ele diz assim A ti, te invoquei Preste atenção nessa palavra Ele dizendo para Deus A ti, te invoquei Você não será vitorioso na vida espiritual Até o dia que você invocar o Senhor Para vir na sua vida Está escrito Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo A palavra salvo, ela inclui muitas bênçãos A salvação eterna Ela inclui a cura divina A libertação de qualquer obra maligna Ela inclui a prosperidade A paz A realização completa do ser humano Enquanto você de coração mesmo Não invocar Senhor A partir de agora Tu és o Senhor da minha vida A partir de agora Eu vou te servir A partir de agora Não vou deixar o inimigo me usar mais Você não vai ser abençoado A ti, te invoquei Aí ele diz aqui O que ele pediu Salva-me Ele queria ser salvo Olha, preste atenção A salvação é a benção maior Que Deus dá para uma pessoa Quem consegue a salvação Consegue qualquer outra benção A cura do câncer Da paralisia Da AIDS Solução de problema financeiro Tudo É mais ou menos o seguinte Você tem dinheiro Para comprar uma bicicleta Você vai na concessionária do automóvel Está aqui o dinheiro Eu quero aquele carro Não dá Mas se você tiver dinheiro Para comprar o carro Você pode comprar Quantas bicicletas você quer Você tem o dinheiro Para comprar o maior E se eu tiver dinheiro Para comprar o avião Você compra carro De qualquer modelo Não importa Ah, isso aqui é muito carro Isso aqui é isso Esse é famosíssimo Está dentro do seu orçamento Então quando o salmista Disse, pediu a salvação Que ele tinha a fé Para ser salvo Ele podia pedir qualquer benção Isso é o que nós temos De procurar Tem que falar português Claro Eu não posso ficar aqui enganando Só na base da cura Que a cura é muito pequena É real Nem da base da prosperidade Deus prospera Uma vez falaram Missionário Estão falando que só pega Evangelho da prosperidade Quem falou? Foi fulano Diga que ele é verdadeiro Eu não prego o evangelho Da miséria não Deus me livre Pregar a miséria para o povo Eu prego a prosperidade Ele, coitado Prega a miséria Vai ficar na miséria Eu prego a cura Mas eu prego mais do que isso Eu prego a salvação plena Porque se você conseguir Um contato com Deus Invocar E Deus responder Descer na sua vida Mesmo na hora que ele desce Tudo cai por terra Pode ser o problema maior Hoje pode acontecer isso Na sua vida A ti te invoquei Salva-me Essa é a melhor invocação Que um ser humano pode fazer A partir de então Não tem mais inimigo Para ele Não tem páreo Qualquer que vem Ele bate o pé Fala em nome de Jesus E o bicho sai correndo Aí ele faz uma revelação Que muita gente A gente não está entendendo Completamente Na hora que você invoca Deus Deus vem Você é salvo Meu irmão Você vai guardar Todo Guardar é cumprir É pôr em evidência Na sua vida Tudo que Deus falou A seu respeito Puxa Há 50 anos Deus falou Comigo Comigo Eu iria prosperar Você entregou a vida Senhor Na verdade Entreguei Não entreguei Não entregou Deus não aceita Meio caminho Ou é Ou não é Mas eu vou entregar hoje Então a partir de hoje A prosperidade virá Você vai fazer Aquilo que Deus prometeu Está na sua vida Meu irmãozinho Eu tenho que ser sincero Com você Tem gente que me assiste Talvez Seja a última oportunidade Da vida Essa pessoa E hoje Deus está dizendo Invoca-me Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Quer dizer Chamando Para ser Dirigendo a sua vida O Senhor Essa pessoa Será salva O salmista Se invocou E disse Salva-me E o que que aconteceu Em seguida Ele conversou E guardarei Os teus testemunhos Não haverá Um testemunho De Deus Na sua vida Que vai passar Em branco Ah Mas não realizou Realiza Você vai ter fé Para fazer aquele testemunho Operar Ser curado Em nome de Jesus Receber a sua benção Quando nós Invocamos A Deus Ele vem Torna-se Senhor Não só da nossa vida De todos os nossos assuntos Meu irmão Renova a nossa mocidade Faz com que nós Perdoemos os transgressores Que fizeram qualquer maldade Com a gente Faz com que nós Vivamos sobre As ondas do mar Caminhando Faz com que a gente Não atenda mais A iniquidade As tentações Malignas Ele nos faz ser Aquela pessoa Vitoriosa Aí nós Tomamos jeito Na nossa vida Quem invoca O Senhor Deus É como Davi Cedo na vida Ele já dizia O Senhor É o meu pastor É lindo Você isso Ele que me leva Para as ondas Águas tranquilas Para os passos verdejantes Quem refrigera a minha alma Por amor do nome dele Ele dizia ainda Que um exército Se levantar contra mim Eu não tenho medo Eu vou E acabo com todo mundo Mas tem gente Que não é exército É um demoninho Mais fraco Mais bobinho Lá do inferno Ai meu Deus Eu não estou conseguindo Não O que é isso? Tem que se firmar Na palavra Acreditar E seja um gigante Vem a mim menino Vou torcer seu pescoço Vou fazer isso Eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Hoje o Senhor Deus Vai te dar na minha mão Eu vou dar fim nisso tudo Deus quer dar O seu inimigo hoje O demônio Que está ali atacando Na sua mão Para você expulsá-lo Amarrando-o Expulsando-o E nunca mais Ele voltar na sua vida Missionário eu preciso Eu tenho brincado Muito com Deus Não brinque Se firme Porque Deus vai lhe dar a vitória E vitória completa Deixa eu fazer uma oração Pai Muita gente agora Vai te enfocar Em espírito E em verdade Dizer Pai Hoje eu me entrego a ti Hoje eu estou te buscando Eu quero a minha salvação Eu quero ser a pessoa Que o Senhor já disse Que eu seria E que eu não tenho sido Oh meu Deus Escuta essa oração Escuta esse pedido Dá oh Deus A libertação Que essa pessoa precisa Coloque-a de pé Para que ela seja A bênção Que o Senhor preparou Que ela fosse Deus eu estou Crendo em ti Agora E eu tenho certeza Que quem está te invocando Está recebendo agora A visitação A visitação Do Senhor Salva-me O salmista Diz E Deus Então ele pôde guardar Todos os teus Testemunhos Nunca ele fez O Senhor mentiroso Porque mentiroso Tu não és Tu és verdadeiro Cumpridor Da tua palavra Eu uno a minha fé Com a fé Dessa pessoa E a declaro Agora Liberta Ele Homem de Deus Ela Serva do Senhor Para sempre Em nome de Jesus Amém Agora eu queria fazer Uma oração Para quem precisa Da cura divina Ô missionário Eu preciso Fica de pé Que eu vou orar Por você Tem meio minutos Só Se demorar Você não vai ficar De pé não Porque aqui Ficou com vergonha Perdeu a bênção O cavalinho Passou a riada E você não montou Tem que montar rápido E você que está em casa Fica em pé também Diante da televisão E vamos orar agora Olha para mim Eu não sou quem cura Mas minha irmã Eu te trouxe agora Diante de Deus Quando terminar a oração Faça aquilo Que você não podia fazer E Deus será com você Curve a cabeça Feche os olhos Pai Eu estou entrando agora Em oração Em favor de toda pessoa Que o Senhor trouxe Com problema de saúde Na alma No espírito Ou no corpo Pai Eu sei que o Senhor Tem poder E essa pessoa Te invocou Pois eu uno A minha fé Com a dela Agora Para jogar por terra Esse mal Deus Vai cair por terra Esse mal Cairá Porque o Senhor Responde A toda oração Feita Em o nome De Jesus Cristo Eu estou unido Eu estou unido Com essa pessoa E como ministro Da tua palavra Eu paraliso Toda a obra Do inferno E ordena agora Tem que sair O espírito imundo O espírito de doença De enfermidade Saia Eu estou mandando É uma ordem Pega tudo Que pertence A você Agora Artrite Artrose Reumatismo Sequela De uma queda De um acidente Sequela De uma cirurgia De uma enfermidade Mal Que alojou-se Em qualquer parte Do corpo Eu estou mandando Agora Vai sair Em nome De Jesus Comece a sair Agora Está Liberta Essa pessoa E ordena Sai mal Não volte Mais Em nome De Jesus Cristo E você diz Eu creio Senhor Obrigado Jesus Olha para mim Aqui agora Não tenha o menor medo Não senta não Que você está no meio Da operação Você não podia Levantar o joelho Levante agora Em nome De Jesus Faça o que você Não podia fazer Agora Para a glória De Deus Não podia jogar A perna Para trás Jogue Missionário Eu não podia Fazer isso Faça agora Faz irmão O que você Não podia fazer Eu não podia Virar o pescoço Para a esquerda Então vire Eu não podia Virar para a direita Então vire Eu não podia Levantar os meus braços Então agora Levante-os Em nome De Jesus Faz agora O que você Não podia fazer Abre e feche A mão Assim agora Procure a sua Dor agora Missionário A minha dor Saiu Meu mal Saiu agora Quantos O mal Já saiu Agora Em nome De Jesus Levanta a mão Assim Para a glória De Deus Já tem Várias As pessoas Hoje eu vou Cheguei aqui Cheguei aqui Há 11 horas Os irmãos Falaram Tem uma reunião De pastor Eu vou ficar aqui Fui almocei Fiquei andando Para a cidade Aí voltei Hoje E agora Eu estava com o óculos preto Seu irmão Vi a hora que eu Estava aqui sentado Só podia ficar olhando Assim Não podia ver O claro da luz E agora Agora eu tirei E não estou vendo Embaçado nenhum Estou vendo É Jesus O senhor é bonito Jesus Glória a Deus Amém A bandeira branca O que foi Eu não podia Dobrar o joelho Agora já está dobrando Normal Quanto tempo Você não dobrava Há uns 3 meses Mais ou menos Glória a Deus Foi embora Agora lá A bandeira vermelha É Gracoma E catarata E o que melhorou Agora Eu estou vendo Muito bem Glória a Deus Aproveita Quem tem problema Na vista E que o anjo Que cura o óleo Está passando aí A bandeira azul O que foi Olha Eu quando vim aqui Eu vi que a minha vista Está muito ruim Porque eu estou Você está à vista hoje Agora Hoje está Eu estou sentindo Que está melhor agora Como é que é Tiago Cadê o Tiago Foi comer marmelada Está vendo Esse Tiago Está no costume Dos outros Você Foi muito A dor das pernas Eu cheguei aqui Com o montador Nas pernas Acabou o culto Eu vou ficar Para o culto Eu vou assistir o culto É a senhora Que eu assisti Todas as nove horas Da noite Eu quero ficar Bom Para a honra e glória E graças a Deus Nada mais Está bom agora E a você Você foi o que Você foi o que Amigo Você É eu Essa pessoa A dor nas costas É exato Então tem que contar E a irmã Aqui na frente A dor nas costas Também Pastor Não estava aguentando Para a glória Vai ter uns Vai ter uns dez De dor nas costas Agora Procura aí Você foi o que As minhas costas Estavam queimando Mas eu vim buscar A cura do graucoma Se eu olhasse Numa luz dessa Eu cegava de uma vez De tão ruim Que estava o olho Eu estou enxergando O dobro desse brilho Todo aí Uma claridade enorme Que coisa linda Hoje é dia das vistas Nada a prazo Não Tudo a vista Aqui Você amigo Dor na coluna Dor na coluna Passou E você amigo Eu estava sentindo Muita dor na alma Até a vontade de morrer Eu estava sentindo E agora está alegre Agora estou alegre Viver é tão bom Glória a Deus Você amiga Eu tenho Vim uns dois sábados Que você estava aqui Fazendo oração Aí nesses dois sábados Jesus me curou Das costas Uma dor que eu sentia Na frente E me curou De depressão Porque eu estava de cama Eu não conseguia Quase sair na rua E Deus me curou Com a oração do irmão Obrigado A última Aquela pessoa ali Que foi? Pastor Eu estava com Ministério Eu estava com a dor Nas costas E agora sumiu Graças a Deus Quem foi curar De qualquer coisa Levanta a mão E diga Jesus obrigado Pode sentar E vamos A novela Da vida real Por favor Eu tinha 25 anos Comecei sentindo muitas dores No corpo E essas dores foram Ficando insuportáveis Então começou Então começou com a dor No joelho E eu procurei Um fisioterapeuta Focou principalmente No meu braço esquerdo E no meu joelho Foram muitos anos De luta Certo? Sem a gente entender O porquê Eu procurei Os melhores neurologistas Que a gente tem aqui E o melhor especialista De dor Mesmo assim A gente não chegava A um diagnóstico Observando o sofrimento Da irmã João decide Estudar medicina Me deram um garoto E eu vi o sofrimento dela Eu via que ela dava Várias entradas No pronto-socorro Uma das coisas Que me motivou A estudar medicina E me dedicar A essa área Da medicina Que é Dos pacientes Que tem dor crônica Fez o diagnóstico Como síndrome fibromiálgica Há uma classificação Ainda meio que Controversa Se ela deve ser Classificada Ou em doenças Reumatológicas Ou em doenças Do emocional Da mente É uma doença Que não existe Até hoje Um exame Que se faça Para que se comprove Que o paciente Ele tem Essa patologia Certo? Que os exames Complementares Eles dão todos Negativos Que foi o caso Da minha irmã Eu tomei Muito antidepressivo Por causa dela Também tinha Enxaquecas Incapacitantes Algumas vezes Melhorava Mas não tanto Não passava Tudo que eu sentia Era um paliativo Para tentar Minimizar minhas dores Ninguém podia encostar Nesse braço Que eu já gritava Eu não podia usar Um relógio Tanto é que Todo mundo já sabia Se alguém encostasse em mim Só tocava nesse braço E nem me abraçar Podia Não conseguia trabalhar De fato Ela incapacitava Nem dirigir Eu conseguia Até que um amigo Convida Marcele Para conhecer A Igreja da Graça Detestava evangélico Não queria de jeito nenhum Na Igreja Evangélica E quando ele me convidou Eu aceitei Fui a primeira vez Gostei Fui a segunda Comecei a entender Quando foi o terceiro culto No terceiro culto mesmo Coro de Libertação Na sexta-feira Consegui levantar esse braço Eu já fazia 10 anos Que eu não levantava Quando eu pude fazer O que eu não fazia E não sentia a dor Que eu sentia Nesse braço Eu pulei demais Naquela igreja E nesse mesmo dia Eu disse que queria Jesus na minha vida Já dei meu nome Para o batismo Em agosto de 2010 Eu me batizei De lá para cá As dores no corpo todo De forma geral Como eu sentia Deixei de sentir Fiquei internada O medicamento Que eu joguei todos fora Quando eu procurei Esse meu médico Ele disse Doutora Marcele Amiga A senhora não tem juízo Não Vamos continuar o tratamento Não indico você parar agora Eu disse Doutora Vi Deus me curou E quando ele faz a obra É completa Ele não deixa nada Na pele Pela metade Porque ele é perfeito Na igreja da graça E a gente conseguiu A misericórdia de Deus E hoje ela não toma nada Não existe explicação científica Para isso Só vejo A bênção de Deus Na vida dela De fato Sou desenhista Sou ofertante Sou patrocinadora Desde quando o Senhor De fato Entrou na minha vida Eu A minha história Foi completamente mudada Sabe Então hoje em dia Eu só tenho que Agradecer demais Ao meu Deus Por isso A bênção grande aí pessoal Essa invocou o Senhor E foi salva Invoque a Deus Entregue o seu caminho a Ele Ele vai transformar você Completamente O irmão estudou medicina Para ajudá-la E não conseguia Mas Jesus consegue Que o homem não pode Jesus pode Ele quer lhe ajudar muito Deixa eu falar Para os patrocinadores O fevereiro Atrapalhou muita gente Se você ainda não depositou Vai ao banco e deposite Porque Esse negócio de carnaval Foi demais E nós estamos Apertadíssimos Coloque-se em dia Com o Senhor Deus Que é bom Eu perdi o boleto Missionário Anota a conta Onde temos No Bradesco Onde temos conta Você vai dar lá no Bradesco O número da nossa agência E da nossa conta E eles fazem o depósito Na hora A nossa agência Tem um número De 33 78 Traço 2 Chegando lá Informe Você pode também Transferir pela internet Ou no caixa eletrônico A nossa agência Tem um número De 33 78 Traço 2 E a nossa conta É o número 29 315 Traço Meia dúzia 29 315 Traço Meia dúzia Só isso aí É o bastante E você que não é patrocinador Se Deus já tocou Por que não ser? Ah missionário Eu estou esperando melhorar Meu irmão É ele que dá semente Ou que semeia E Aí hoje você só vai se inscrever Você pega e preenche os seus dados Que eu vou levar comigo Para o último dia do mês E lhe abençoar Aí você destaca E devolva Põe aqui seu nome Endereço completo Seus dados E pode escrever Deus é Pai Deus sabe fazer a obra Como é que eu faço Para poder Depositar? Depois você vai ao banco Isso aqui e deposita Missionário Eu quero ser patrocinador E outra coisa Quando ele chama A pessoa sabe até a quantia Se é 100 Se é 200 Se é mais Ou se é menos Aí é a pessoa Com Deus Você de casa Telefone para nós Para o Rio O telefone é 0 Prestador É 21 E é 21 41 35 10 21 41 35 10 São Paulo é 0 Prestador A 11 É 3181 90 22 3181 90 22 E vamos a primeira pergunta Por favor Missionário Por que que a gente Quando é evangelho Batizado Passa por tanta prova Que eu gostaria de saber O porquê Eu também fui para o colégio E achava Quando eu fui lá Aquele negócio de expressão Aritmética Cochete Não sei Achar tão difícil Aí chegava um dia Que era mais difícil Que a professora Fazia uma prova Eu aprendi Tinha que mostrar Que eu aprendi A prova vem Para você melhorar Aí você é todo feliz Tirou quanto? Tirei 10 Tirei 7 Tirei 8 Mas quando vinha 4 Esquece esse negócio De prova Então Deus dava vitória Quem aprende Passa por prova Mas sabe passar pelas provas É só usar o nome de Jesus E não arredar o pé Então se você está aprendendo muito Vai ter boas provas Mas se a prova foi difícil Irmãzinho Vai firme Que você consegue É só raciocinar Não tem esse negócio 2 elevado a 5ª potência 7 elevado a 4ª Tal, 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 tal É tal, tal É um pouquinho Você sabe de tudo isso aí Vamos agora A segunda pergunta Missionário É possível conversar Com quem já morreu? Como diz o católico Cruz credo Eu quero conversar Com o vivo Poxa Vou ficar procurando Conversar com o vivo É impossível Vamos falar agora sério Sem brincadeira Cruz credo Me assustou aí Você Conversa com quem está vivo Quem morreu Não sabe de nada Ah, mas se eu fizer uma oração Para ele Não sabe de nada Se eu fizer Não sabe A Bíblia que diz Que Deus fala é verdade Não sabe de nada E não posso ajudá-lo Não pode Tem que ajudar Quando é vivo Olha para os vivos aí Ajude O outro está na mão de Deus Para receber o julgamento E se prepare Que um dia você vai estar Lamenta lá Eu também vou estar Pelo andar da carruagem Eu vou na frente de muita gente Mas não sei Só estou com 19 Como é que eu vou na frente? Mas pode ter certeza Que Deus vai me receber Agora E mas por que Que tem lugar Que o mal Vem não Vem não É espírito familiar Que vem Com o mesmo time de voz Para enganar Eu já expulsei Desses demônios E sei como é que é isso Então Quem morreu Está escrito na Bíblia Jamais torna A face da Quem desceu A sepultura É mais forte Torna a face da terra E aos homens Está ordenado Uma só Morrer em uma só vez Vindo depois do juízo Agora vamos falar Com a Dona Eliana Dona Eliana Fala desse filme Dona Eliana Eu estou apaixonado Por esse filme Que filme maravilhoso Que aprendizado Esse homem Que teve que perder tudo Perdeu a saúde Perdeu O seu discípulo Foi traído por ele Se chama Uma nova chance Quem assistiu O discípulo o traiu Isso O discípulo o traiu Só acordou com o pé esquerdo Hoje Como o pessoal diz Da Dona Eliana Amanhã faça o favor De pôr o pé direito Primeiro Então Mas aí Deus deu Deu a vitória completa Esse é um filme Mensagem Para qualquer Pessoa Qualquer pessoa Passar a ser um vencedor Porque esse ano É vencer Vencer E vencer E vai se preparando Para o campo de bagatele Eu quero todo mundo lá Eu queria todo mundo Com um grupinho de doze Você e mais doze Jesus tinha doze discípulos Na hora nós vamos abraçar Fizemos o ano passado Foi muito lindo Todo mundo abraçando assim Pelo ombro Assim as cabeças curvadas E orando Para Deus ungir vocês ali Vai ser bom Planeje Ver quem que vai com você Já vai fazendo Vai ser um dia inesquecível Dia 15 de abril Começa às sete e meia da manhã Já com louvor Com os cantores Eu venho e faço a outra parte Depois fico os cantores também É grande dia de festa É dia de todo mundo ir Glorificar o nome do Senhor Dona Eliana Obrigado O shop está aqui do lado Depois vocês vão aqui Falar com ela E no Rio do lado É a igreja de Madureira Você pode acessar Pelo telefone E fazer a compra O que você quiser E tem muito CD novo Ainda Abraça Nosso Da Graça Music O telefone do Rio É 21415100 Zero prestadora 2121415100 São Paulo É zero prestadora 113181-8038 3181-8038 SPOVO.com.br É o site E vamos agora Abrir o coração Missionário Meu marido Desde a adolescência Tinha o coração Amargurado Por conta da morte Da mãe E do irmão Ele já havia Se casado antes E tinha filhos Do primeiro casamento Sempre os tratava bem E tentava dar o melhor Para eles Dentro de casa Ele me oprimia E me humilhava Mas nunca deixei De buscar a Deus Pela vida dele Eu o convidava Para ir à igreja Comigo Mas ele nunca aceitava Com isso Passei a me consagrar E pedir a Deus Pela salvação dele Com o passar dos anos Ele ficou muito doente E precisou ser internado Foi onde eu passei A me consagrar Ainda mais Pela vida dele Quando teve alta Os filhos O levaram Para um lugar distante E não quiseram Me falar Eu fiquei muito triste E preocupada Pois queria vê-lo E saber se estava bem Dias depois Recebi a notícia De que ele havia falecido Tudo isso Me desestruturou Eu estou tendo Que criar A nossa filha Sozinha Não sei o que fazer Caso ela pergunte Algo relacionado A salvação do pai Missionário Por favor Preciso de uma orientação Ninguém sabe Que o seu pai Está salvo ou não Só Deus No dia do juízo Vai dizer Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Fala a verdade Para ela E diz que um dia Deus vai nos mostrar Todas as coisas E não fica esse não Porque a vida continua O casamento dura Até a morte Morreu Ninguém É mais casado Aí está solteiro Diz que viúvo mesmo É aquele que parte Né pessoal Que aqui não casa mais Quem fica Pode casar Quer dizer Aí tudo bem Aí viva a vida Que você quiser Em Cristo Essa é a verdade Não em pecado Vamos agora pessoal Ao momento Nossa TV Depois vou orar com vocês Para assistir canal aberto Hoje em dia Não vale a pena Porque tem muitas Pornografias Muitas coisas assim Que para criança Não é bom E mesmo para a gente Como o missionário Já tinha dito Que estava Preparando uma antena Que as pessoas Tivessem acesso E pudesse assistir Fiquei aguardando E assim que ele Colocou Eu já fiz a inscrição Minha filha Ela tinha um problema Assim de coceira Assim no corpo Quando ela tomava banho Com sabonete O Sr. Glauber Estava orando E ela assistindo Eu vou começar a orar Com ele lá E eu tenho certeza Que eu vou ser curada E graças a Deus Ela foi E quando eu estou Assim com algum problema Ou chateada Eu coloco lá E peço oração E eles oram E graças a Deus Fico mais tranquila Para mim foi de bom E eu creio Que a pessoa que colocar Vai sentir a mesma coisa Que eu Ela tem mais de 10 anos É a nossa TV E assim é todo mundo Que coloca Um ou outro só Que às vezes O diabo faz com que Ele perca a nossa TV Se você ainda não tem Coloca Você vai ter 11 canais Evangelho Que vão ser a alegria Da sua vida Tem os melhores do mundo Isso aqui tudo é dignidade Só não tem aqueles Pornográficos e violentos Mas do outro lado Temos os evangélicos Isso vai ser uma benção Na sua vida Experimente Porque a sua família Precisa Sair dessa sujeirada Do mundo Você precisa E todos precisam E o valor É o mais baratinho Você pega aqui embaixo O meu preço Hoje é uma inscrição Provisória Eu vou telefonar para você Em 2, 3, 4 dias Se você falar sim Instala Se não falar Não vamos instalar De qualquer lugar Você liga agora Para fazer a inscrição Para o Rio Zero prestadora Em casa Eu deixo a benção E a minha benção É Todo o mal Que está agindo Nessa pessoa E na família Está agora Amarrado E saia Em nome De Jesus E você diz Amém Vamos ficar de pé Eu queria fazer Uma pergunta a você Você já ouviu a palavra Já viu Deus operar Você está preparado Para ir para casa? Ainda não está não Agora que você vai Buscar a Deus E Deus vai descer Sobre a sua vida Vai curar mais Vai libertar Pastor Jair Chegulé Pastor da igreja E principalmente Vai consolar O seu coração Então feche os olhos Agora Você que está em casa Pela RIT Pelas mídias sociais Pai Nós estamos orando Estamos entrando Em oração E hoje Nós queremos Um encontro Contigo Pai Essa pessoa Que está com a dor Tão forte Nas costas Que a sensação É que a pele dela É uma peneira velha De arame Que está quebrando Os arames E ela está sentindo dor Está sendo machucada Mas tem gente Que a alma Que está assim Pai É tristeza É desespero Aflição Mágoa Ressentimento Tem gente Ó Deus Que o problema É mais interno É lá dentro Do coração São mesmo No espírito E Deus Nós queremos A plena libertação E nós pedimos Agora Pai Venha operar Deus Nós estamos Repreendendo Este mal Exigindo A saída Desse mal Estamos Proibindo Que continue Pai Venha tocar Agora E Deus Está tocando Deus está Operando Jesus Faça a obra Que o Senhor Prometeu Agora Jesus Venha trazer Alegria Para essa alma A cura Para essa pessoa A libertação A prosperidade Pai Use agora O pastor Jaime Ó nosso Deus Pai querido Nós queremos Ver o teu poder Operando Mais Mais Ainda Essa pessoa Tem que se realizar No Senhor Essa pessoa Tem que se alegrar Na tua presença Na cura Pai Na libertação Na bênção Do Senhor Que enriquece Que não acrescenta dores No dom Da prosperidade Vem Pai Alguém quer se levantar Alguém quer sair Do buraco Aqui Alguém quer sair Da depressão Alguém quer Recuperar a autoestima Alguém está Já orando Determinando Dizendo ao mal Saia Vai embora Essa dor na perna Não pode ficar Deus Essa pessoa Que está se arrastando Senhor Essa pessoa Que tem uma inflamação No nervo ciático Que tem uma dor Forte no quadril Uma dor lombar Uma dor terrível Deus Venha Essa pessoa Que está com as pernas Pesadas Má circulação Ameaça de trombose Deus Avarizes Estão até inflamadas Deus Vai tocando Vai tocando Vai tocando Agora Nesse ombro Deus Essa pessoa Que está com o mal jeito Oh meu Deus Desce lá do pescoço Vai pelo braço Vai tomando conta Dela Ah Vai agindo Agora Senhor Nesta pessoa Que está simplesmente Com uma tristeza Com uma tristeza Na alma Está com uma dor Na alma Essa pessoa Que teve um aborrecimento Essa pessoa Deus Que está com uma confusão Na mente Um conflito Nos pensamentos Constantemente A chamada Síndrome do pânico É o transtorno É o transtorno É o transtorno de ansiedade É a inquietação Agora Agora Você tem que se alegrar Mas se alegrar Na presença Do Todo Poderoso Se alegrar Na presença Do Altíssimo É na presença Do Senhor Que as coisas Se resolvem É na presença Do Senhor Que você ora Determina E manda o mal Embora Agora Homem de Deus Agora Mulher de Deus Levante a sua voz E diga ao mal Saia daqui Vai embora Em nome de Jesus Isso Fale A essa alergia Que você está E essa rinite Que está sempre Incomodando o seu nariz Que está fazendo Você sempre ficar Com entupimento Nasal Uma coriza Que vai descendo Uma coceira Manda embora Agora Em nome de Jesus Cristo Esse é o seu momento Esta é a sua hora Com Ele É o seu momento Com aquele Que tudo pode Pai Mais 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 São de Deus Vai envolvendo Esta igreja Vai envolvendo Esta multidão Que está diante de ti Aquele que está Pela televisão Que está pela rádio Que está pela internet Aquela pessoa Que está dizendo Ao mal Saia Vai embora Do meu corpo Uma pessoa Com câncer Deus Está dizendo Ao câncer Vai embora Ao carcinoma Ao linfoma Oh meu Deus Em nome de Jesus A neoplasia maligna A leucemia Que saia Que desapareça Porque para Deus Não há impossível O câncer No pulmão Deste homem Deus A sequela Do cigarro O efisema pulmonar Tem que desaparecer O bacilo Da tuberculose Tem que ir embora Essa insuficiente A respiratória Clônica Tem que retroceder E agora E agora Unindo a minha fé Com a fé Desta pessoa Eu levanto A minha voz E eu exijo Eu ordeno O mal Vai embora Agora Vai embora A dor tremenda Na perna Vai embora Esse peso Na perna Vai embora Essa alergia Vai embora Esse mal Das vias aéreas Das vias respiratórias Essa cardiopatia Séria Essa arritmia Severa Do coração Esse sopro Do coração Essa dor No peito Vai saindo No nome De Jesus Esse peso No corpo Essa chamada Depressão Essa chamada Síndrome Do pânico Essa dor Na alma Essa confusão Nos pensamentos Vai embora Mal Em nome De Jesus A cólica Que essa moça Está sentindo A dor No pé Da barriga A infecção Urinária A inflamação Na bexiga Em nome De Jesus Vai embora O mal Foi até Mandado Por uma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra É repreendido O mal É mandado Embora Agora Todo mal Vai embora Esse aperto No peito Essa dor No peito Não pode ficar Não pode permanecer Nós exigimos Nós ordenamos Saia Vai embora O mal Está aí No útero Nos ovários Nas trombas Dessa mulher Na próstata Desse homem Está desaparecendo Agora Essa inflamação Séria Nos testículos Desse Senhor Desapareçam No nome De Jesus Eu digo Agora As varizes Que vão embora Eu falo O entupimento Nas veias Que saiam Eu falo A trombose Que vai embora Eu falo Em nome De Jesus Que está febrite Em nome De Jesus Vai embora Essa inflamação Na perna Essa dor tremenda Que a pessoa Está arrastando A perna Sai 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 Em nome De Jesus Oh Levante as mãos Oh E se alegre Na presença Do altíssimo Oh Se alegre Na presença Do Senhor Mais Mais Oh O Senhor Abra as portas O Senhor Lhe dá a bênção A bênção Que enriquece Que não acrescenta dor Aquele que faz mais Do que pedimos Ou pensamos Com as mãos levantadas Digo Obrigado Senhor Eu tomo posse Da bênção Em nome de Jesus Para a glória do Pai Amém Glória a Deus Nosso Deus é bom Olha O homem de Deus Orou o missionário Para quem estava Com a dor na perna Você estava com dor na perna Pastor estava Até de manhã Como Deus operou E agora está operando mais Você estava arrastando Da perna aí Melhorou Mexa a perna Em nome de Jesus Estava pesada a sua perna Verifique Quem saudou na perna Será alguma dor na perna Levante a mão De quem saudou na perna Quem estava com dor na perna Conta Não deixa de contar não Isso Eu também olhei para você Que estava espirrando muito É com uma alergia Está bom O azul ali Meu irmãozinho Fala É Eu vim aqui com muita dor Nas pernas mesmo Eu não podia nem andar Queimando Mas agora Saru Glória a Deus Amém O vermelho Irmãzinha Eu cheguei aqui de manhã Com a perna arrastando De tanta dor E até agora a pouco Estava doendo muito Pastor Muito Na hora que o senhor Começou a fazer oração Eu senti queimando E agora passou tudo Obrigado Jesus O branco lá Dor nas pernas Forte Passou Graças a Deus Galeria Amarelo Estava com muita dor Nas minhas pernas E com dor de ouvir E saiu agora Depois da oração Amém Eu vejo Dor na perna Agora passou Jesus é lindo Você vê como é bom Estar na presença de Deus Como é bom Estar na presença do Senhor É bom né Diga a pessoa que está É bom estar na presença de Deus Glória a Deus Jesus em tua presença de Deus Reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz de outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar O Pai Teu dor E te dá O louvor Que é devido Estar Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer Teu dor E te dá